Olá pessoal, beleza? Eu vou mostrar pra você aqui como que você toca o ritmo de bossa nova no violão, certo? É importante que você já tenha algum conhecimento em dedilhado, aquele dedilhado mais simples. Eu dei uma aula de dedilhado aqui, vou deixar o link abaixo aqui pra você ver. A aula de dedilhado, pra você fazer os exercícios de dedilhado, os exercícios iniciais. Aí depois você assiste essa aula aqui pra você entender, no caso você ainda que não viu nada de dedilhado. Porque fica mais fácil, né? Que aí você vai ver o que acontece. No caso aqui, coloquei os acordes aqui, no caso aqui da música Velha Infância dos Tribalistas, é uma aplicação que a gente vai fazer, no caso desse ritmo de bossa nova. Eu posso tocar essa música em qualquer ritmo, no ritmo de reggae, no ritmo de dedilhado, qualquer ritmo eu posso tocar, certo? Utilizando dedilhado, reggae, ritmo de forró, ritmo de rock, qualquer ritmo. Mas tem aquele ritmo que você quer tocar, que você acha melhor. É algo seu, né? Particular. Você pode tocar a música Velha Infância em dedilhado. Tipo... Vou mostrar pra você aqui, pra você ver como fica, né? Só vou dar um exemplo aqui das possibilidades que tem você tocar os ritmos, né? Aqui ó. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Aí vai, né? Tocando a música Velha Infância em dedilhado. Aqui eu tô tocando nessa sequência mais simples, Lá menor, Ré menor e Sol maior, usando apenas três acordes que eu coloquei aqui no quadro, né? Veja aí, Lá menor, Ré menor e Sol maior. Aí você pode tocar também, ah, quero tocar a música em reggae. Aí vai tocar em reggae. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo... Aí você pode tocar em qualquer ritmo, mas você vê lá que o ritmo original não é esse. Não é esse aqui, o ritmo original. É aquele ritmo lá que você vê lá. Que é assim, ó. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa. Aí você percebe o seguinte, que tem várias possibilidades de tocar a mesma música. E eu vou lhe mostrar aqui como tocar no ritmo de Bossa Nova essa mesma música, né? Utilizando a ideia inicial do dedilhado, que eu já falei numa aula aí, tá aqui, vou deixar o link aqui abaixo pra você. Certo? Que você toca o polegar, o indicador, o médio anelar, né? Sim, polegar na tônica, né? Que é a corda mais grave do acorde, e a nota que tem o mesmo nome do acorde. Em vez disso lá na aula de dedilhado. E polegar, indicador, médio anelar. Tocando pra baixo assim, né? Você pode ver essa aula aí pra você entender. Polegar, indicador, médio anelar, né? Que eu formo a posição dos dedos aqui. Só que no... Quando você tocar a Bossa Nova, né? Que é um ritmo de samba mais lento, você vai fazer o seguinte. Você vai... Você vai puxar... Em vez de dedilhar essas três cordas, as cordas... Exatamente, indicador, médio anelar. Você vai puxar essas três ao mesmo tempo, assim, ó. Você vai posicionar os dedos, né? Aqui, ó. Veja bem. Veja bem aqui, ó. Vai posicionar os dedos, ok? Faz o acorde, no caso, do Lá menor primeiro, né? E aqui você vai tocar polegar na tônica, né? Polegar mais na frente. E os três dedos aqui mais atrás. Dobrado em cima da corda. Encaixado na corda aqui, ok? Deixa dobrado. E aí você vai... Em vez de você fazer o dedilhado assim, ó. Polegar, indicador, médio anelar em cada corda específica. Você vai fazer a mesma coisa, porém... O polegar continua sendo pra baixo. Porém, as três cordas aqui... Você vai puxar as três ao mesmo tempo, assim, ó. Puxar, né? Pra cima, no caso. Polegar pra baixo, as três... Em cima de cada corda, você vai deixar o dedo dobrado e puxar as três ao mesmo tempo. Não é assim, dedilhado. É puxando pra cima, certo? E o polegar sempre... Lembrando que o polegar sempre vai ser utilizado em cima da corda principal do acorde, que é a tônica, ok? Deixa os dedos bem apoiados aqui pra você tirar um som de qualidade, né? Ok? E aí, ó. Você tem aqui o próximo acorde. A ordem é o seguinte. Vem agora o Ré menor, certo? Ré menor aqui, ó. DM, Ré menor. Como você pode ver aqui, polegar, né? Indicador médio anelar. Veja que sempre você tá puxando as três cordas que estão abaixo, as três cordas primas, indicador médio anelar, puxando pra cima. O polegar sempre pra baixo. Aqui você só muda mesmo a tônica. A tônica aqui é na quarta corda, que é a corda Ré. Que é a corda Ré, ok? É a corda Ré. O acorde é Ré menor, certo? Ré menor. Tônica na quarta, ok? Então, vai fazer assim, ó. Polegar pra baixo, puxa as três pra cima. O exercício pode ser assim mesmo, naturalmente. Toca o polegar pra baixo, né? E puxa as três cordas pra cima, ok? Fazendo um acorde assim. E aí você fica repetindo isso várias vezes, ó. Toca o polegar pra baixo, puxa as três cordas pra cima e você volta pra corda e faz a mesma coisa. Bem lento assim, ó. Ré, aí puxa as três cordas. Ré. Sempre repetindo, ok? Várias vezes isso. Aí aqui tem o Sol maior, certo? A tônica aqui, no caso, é a sexta corda, porque nesse ponto aqui, onde tem o dedo 2, é a nota Sol. E é a nota mais grave do acorde, né? Aqui, ó. Polegar na sexta e puxa as três cordas que estão abaixo aqui, né? Essas três pra cima. Da mesma forma que você fez com os outros. Agora a tônica aqui, como eu falei, na sexta. E aí você faz o acorde Sol maior, certo? Toca o polegar pra baixo, puxa as cordas pra cima. Ok? É isso aí. E aí vai fazer o seguinte. Aí você vai, é... Sabendo disso, né? Você só vai aplicar aqui agora. Então eu vou mostrar aqui pra você, isso aqui, ó. Que eu escrevi aqui. É... Que é uma forma de representar, certo? Aqui é uma forma de representar o dedilhado. Vou fazer um ajuste aqui. Aqui é uma forma de representar o dedilhado, certo? Então aqui, ó. Vai ser... É... Nesse ritmo aqui que eu vou falar. E conforme essas figuras musicais aqui, né? Que eu coloquei. Você que já conhece alguma coisa de partitura. Você consegue verificar o tempo aqui. É... De forma mais exata, né? Mas se você também não sabe ler partitura. Você também consegue tocar da mesma forma. Porque você só memoriza o tempo do movimento da mão. Da mesma forma você toca. E na verdade isso é feito com a... É... No caso, quando você memoriza, né? Você memoriza a posição dos dedos e... E executa dentro do tempo. Aqui só tô indicando aqui... O seguinte. É o tempo de execução... É... Da bossa nova, certo? Então aqui você tem aqui... É... Os compassos, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. É aqui lá menor, ré menor, só maior e lá menor. A execução é feita nesse ciclo aqui. Faz nesse ciclo repetitivo aqui. Você toca a música completa, né? O final da música é quando você finaliza a letra. Então é isso aí. Vou dar uma melhorada aqui pra você visualizar, ó. Tá aqui, ó. O ritmo é esse aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Essa... Esse ritmo aqui... É... Dá a mesma ideia do samba, né? O samba. No caso, porque a bossa nova é um samba, né? O samba lento. A gente faz esse samba lento aqui. Então... É... Vai ser aqui, ó. Vou mostrar pra você aqui, ó. Lá menor. Então você vai fazer o mesmo processo aqui, ó. Veja bem. Aqui, ó. Lá menor, né? Toca o polegar na tônica aqui. E puxa as três cordas que a gente tá abaixo aqui. Beleza? Abaixar aqui pra você ver melhor. Polegar aqui, ó. Certo? Aqui na... Na tônica, né? Lá menor. Ok? Agora você vai fazer o seguinte... Vai fazer o seguinte. Tá, 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 tá. Beleza? Então vai ser, ó. Veja aí. Tá. Tá, tá. É... Veja bem. Vou colocar o polegar vai ser aqui, ó. Vou botar o polegar aqui, ó. Pra você... É... Visualizar melhor aí. Então o polegar vai ser aqui, certo? O polegar aqui vai ser assim. Tá, 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 tá. O polegar vai ser aqui também. Ok? Vou mostrar pra você. Você vai fazer bem detalhado isso aqui. Então você vai fazer assim, ó. É... É... Veja aqui. O indicador médio anelar tá puxando... Tá puxando pra cima, né? Assim, ó. Assim, né? E aí você toca a tônica, né? Do acorde, né? No caso, lá menor aqui. Vai ser assim, ó. Polegar pra baixo. E puxa... As três cordas pra cima. Então aqui você vai fazer o seguinte. Tá fazendo o seguinte. Tá? Tocando o polegar pra baixo. Aqui, ok? E aqui, o segundo movimento. Puxa pra cima. Depois polegar pra baixo. Depois puxa pra cima de novo. Vai fazer. É... Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Então sempre assim. Vai ser... Toca pra baixo o polegar. Pra cima com os três dedos. Pra baixo com o polegar. E pra cima com os três dedos de novo. Agora nesse ritmo aqui, né? Que é o ritmo conforme a figura musical aí. Que eu disse que você tem que decorar. Vai ser assim, ó. Assim. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Se você quiser fazer... Falar o nome do acorde, é bom. Porque aí você memoriza mais rápido também, né? Além de fixar o nome do acorde. Fixa o ritmo. Tudo no... No momento só. Então você vai fazer assim, ó. No... No lá você vai... Você toca cada... Vez que você executa, você fala o nome do acorde dentro do tempo do ritmo. Então vai ser assim, ó. Toca o polegar pra baixo. Puxa as três cordas pra cima. Nesse tempo aqui, ó. Tá, 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 tá. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Tudo pra baixo é com o polegar. Tudo pra cima é puxando as três cordas pra cima. Pra baixo, 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 pra cima. Veja o ritmo como fica, ó. Tá vendo? Pode falar o nome do acorde também. Só que isso aqui você vai fazer uma vez só. Nesse compasso aqui, isso aqui que eu tô fazendo, né? Vai ser lá, 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 lá. Isso aqui dá dois tempos. Se for contar, fica assim. Um, dois, ok? Um, dois. Que é a mesma coisa de lá, 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 lá. Aí o próximo compasso vai ser o ré menor. Vai fazer a mesma coisa. Agora, tônica do lá menor. Agora é o ré menor, né? Esse aqui, dm. Esse aqui, ré menor. Ré menor, né? Tônica na nota ré. Nota mais grave aqui, né? Então vai ser... Vai fazer a mesma coisa. Só o polegar que tá aqui na quarta corda, ok? Mas o ritmo é o mesmo. Vai ser... Ré, 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 ré. Ré, 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 ré. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Veja que tem um tempo exato da execução. É isso que eu tô mostrando aqui com essas figuras musicais, certo? Pra você ver bem detalhado, ok? Aí você vai fazer agora com... Como eu falei aqui no ré menor, você vai tocar só pra fazer... É um ciclo só. Eu chamo de ciclo. Ré, 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 ré. É um ciclo. Aí já muda pro próximo, muda pro sol maior. Sol, 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 sol. Claro que aqui o polegar tá na sexta corda, né? Porque nesse ponto aqui, como eu falei, tem a nota sol, né? A tônica, a nota mais grave do acorde. Puxando as três cordas pra cima. Sol, 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 sol. Sempre as três cordas vão estar nessas três cordas que estão abaixo aqui. As três cordas primas, ok? Então, sol, 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 sol. Pra você praticar, você vai repetir isso bastante, né? Antes de você executar na ordem, né? Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. A mesma coisa com todos, né? Aí, depois que você repetir bastante, que você vai executar, né? No caso aqui, eu fiz o Lá menor e depois você volta pro Lá menor de novo. Aí você faz a mesma coisa. Você vai fazer esse ciclo aqui. Então, você começa aqui com o Lá menor. Detalhando agora, ok? Lá, 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 Lá. Ré menor. Ré, 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 Ré. Sol, 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 sol. Lá, 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 Lá. Que eu finalizei aqui, né? Aí você vai, sem interromper a contagem dos tempos, você vai fazer o ciclo novamente repetindo tudo. Então, você vai fazer esse ciclo aqui, ó. Ré, Lá menor, Ré menor, Sol maior, Lá menor. O Lá menor tá aqui nesse primeiro compasso e no quarto. Aí, depois que terminou o quarto compasso aqui, você retorna e faz a mesma coisa. Repete, certo? Então, esse ciclo repetitivo dentro desse tempo aqui, né? Lá, 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 Lá. Ré, 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 Ré. Sol, 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 sol. Lá, 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 Lá. Repete. Lá, 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 Lá. Ré, 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 Ré. Sol, 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 sol. Lá, 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 Lá. Executando. Lá, 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 Lá. Ré, 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 Ré. Sol, 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 sol. Lá, 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 Lá. Repete. Lá, 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 Lá. Ré, 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 Ré. Sol, 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 sol. Lá, 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 Lá. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E aí vai fazendo essa repetição constante E você toca a música completa dessa forma aí Esse é o ritmo, o ritmo de Bossa Nova Tocando dessa forma fica mais fácil Porque você visualiza exatamente os tempos E se você não consegue ler as figuras de tempo aqui Os que são os elements da pastura Que indicam a quantidade de tempo Você só memoriza Como eu falei aqui agora Memoriza, fica mais fácil também Pra você que ainda não sabe ler a pastura Beleza? Vou deixar aqui abaixo O meu Instagram O site E o canal no Youtube também Que é o Instrumental e Vocal Beleza? Aí qualquer dúvida aí Você pode me perguntar Certo? Compartilha aí com seus amigos aí Que gostam de música Que tocam violão E querem aprender Esse ritmo aí Esse é como eu falei Esse é o ritmo de Bossa Nova Ok? Então É um samba Como eu falei É um samba lento, né? É um samba lento E você vai praticar isso Bastante aí E fica fácil, né? Quando você ficar repetindo Repetindo E faz esse ciclo aí Repetitivo E só ir tocando e cantando Começa lento Vai praticando lento E aí gradativamente Vai aumentando a velocidade Aí fica mais fácil assim Ok? Valeu aí Até mais Tchau Tchau